Fala família, tudo bom? Recado rápido, com a vinda da DR-160 eu pensei melhor, muitas pessoas vieram a mim perguntando Tio Chico, Tio Chico faz a rifa da DR-160. Como a gente tá com a rifa da Apache atolada, parada, estagnada já há algum tempo eu decidi mudar a rifa da Apache 200 e colocar a DR-160. Acho que vai movimentar muito mais o preço das duas é o mesmo praticamente, preço mesmo de mercado, a DR-160 vai chegar com preço compatível com a Apache 200 e assim pessoal, eu acho que vai movimentar muito mais e a gente vai conseguir finalizar logo essa rifa que já tá estagnada, parando e a minha meta pra 2020, primeiro semestre, é acabar com todas as rifas que estão pendentes pra gente poder fazer novas rifas e dinamizar mais, tá? Eu quero colocar Chopper, eu quero colocar mais uma DR-160 eu quero movimentar mais, tá? E eu tô vendo que a Apache 200 estagnou. Então minha proposta é o seguinte já vou alterar a rifa da Apache 200 para a DR-160 da Hauju, é uma moto espetacular da Hauju, vai chegar agora em fevereiro eu tô gravando no final de janeiro e vai chegar agora e eu vou fazer o test ride completo não só completo, como eu vou ficar alguma... vou ver se eu consigo com a Guimarães agora nesse período ficar pelo menos uns três dias ou uma semana, eu não sei se eu consigo uma semana porque eles vão ter uma moto só pra teste, eu não posso ficar ocupando a moto mas pelo menos aí um dia ou dois eu consigo ficar com a moto e vou dar toda a ideia pra vocês indo pro trabalho, voltando, trânsito, tudo mais consumo, eu vou tentar fazer uma média de consumo e vou mostrar pra vocês também custo de peças, tudo mais então aqui fica o meu pedido se você já comprou a rifa da Apache 200 e não quer mais participar porque eu fiz a alteração para a DR-160 da Hauju entre em contato comigo aqui nesse e-mail, tá? fale com arroba chico sepulveda.com.br me manda aí seu nome completo, diz que você não quer mais participar e eu devolvo o seu dinheiro, devolvo 100% do dinheiro que você da cota ou das cotas que você comprou da Apache 200 ok? eu devolvo, não tem problema, devolvo completamente mas sinceramente, minha sugestão participa dessa rifa, vale a pena a DR-160, ela tem um visual tão belo quanto da Apache 200 e é uma moto bem interessante, vem com farol LED a moto vem, ela vem com suspensão invertida ela vem muito interessante, muito interessante mesmo e eu acho mais jogo até do que a Apache 200 então eu já tomei essa decisão, não vou voltar atrás quem quiser, não mais, quem não quiser mais participar da rifa por favor, me manda um e-mail solicitando a restituição do valor investido e aí eu vou dar uma olhada lá, a gente vai ver as cotas e eu restituo 100% do valor não tem problema nenhum, isso eu faço rápido, tá bom? mas a minha sugestão é que você continue participando porque a DR-160 é uma moto muito interessante, tá bom? então essa é a boa novidade eu espero que você que ainda não tá participando da rifa agora, a partir de agora, participe da rifa acessa www.chicosepulveda.com.br rifa da DR-160 da Raulju então a gente faz a troca não vai ser mais a rifa da Apache 200 e sim da Raulju DR-160 e aí, a troca foi boa? coloca aqui nos comentários e se você já participou coloca hashtag já tô na rifa da DR-160 ou hashtag tô na rifa da DR-160 infelizmente não vai dar mais pra gente ficar com a rifa da Apache 200 tá bom? então qualquer dúvida também se você tem dúvida de como é que vai ser esse processo pode mandar a mensagem pra mim pelo WhatsApp eu acho melhor que você mande pelo e-mail, tá? falicom.chicosepulveda.com.br repito se você já comprou a cota da Apache 200 RTR 200 e não ficou interessado em participar da rifa da DR-160 quer o dinheiro de volta? não tem problema manda um e-mail pra mim solicitando a restituição e aí eu te devolvo o dinheiro integralmente tá bom? ou eu posso até colocar em outras rifas que estejam a gente pode trocar não tem problema você pode trocar também nas rifas que estão rolando aqui no canal tá certo? um grande beijo desejo aí sorte pra todo mundo e agora vamos lá vamos participar dessa rifa aí porque eu acho que é uma troca boa tá bom? beijão deixa aqui os seus comentários valeu e aí e aí Obrigado.